Próxima musiquinha, o sol e o luar. São duas notinhas também em cada compasso. Essa que está sozinha tem o chapéuzinho, vale dois tempos, e assim por diante. Vou tocar pra vocês. E aqui tem uma notinha cortadinha embaixo da pauta, ó, como chama mesmo. Do, né? A encostadinha na pauta pro lado de baixo é o ré. A primeira linha, como chama? O mi. Do, ré, mi. Olha aí o som falando. O nome das notas, ou as sílabas. Do, ré, mi. Mi, ré, do. Então, voltando. A notinha cortadinha embaixo da pauta, o do. A encostadinha embaixo da pauta é o ré. E a primeira linha é o mi. Do, ré, mi. Mi, ré, do. Do, ré, mi. Mi, ré, do. Cantando a musiquinha. Lá do céu vem o sol e também o lua. Contando. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Com as duas mãozinhas, eu vou deixar a mão um pouco deitadinha pra vocês enxergarem. Do, ré, mi. Do, ré, mi. Mi, ré, do. Do, ré, mi. Mi, ré, do. Cantando a musiquinha. Lá do céu vem o sol e também o lua. Contando. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Posso tocar em outra oitava. Lá do céu vem o sol e também o lua. Lá do céu vem o lua. Próxima musiquinha. Sou feliz. Tem duas notas em cada compasso. Uma, duas. Uma nota sozinha com um chapéuzinho vale dois tempos. Duas notas. Uma sozinha e assim por diante. Dó, ré, mi. Dó, ré, mi. Mi, mi, ré. Ré, ré, do. Olha aí o som falando o nome das sílabas. Do, ré, ré, mi. Cantando a musiquinha. Do, ré, ré, mi. Do, ré, mi. Do, ré, mi. Sou feliz. Bem feliz. Vamos com as duas mãos. Do, ré, ré, mi. Do, ré, mi. Do, ré, mi. Mi, mi, ré. Ré, 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 do. Cantando a musiquinha. Do, ré, ré, mi. Do, ré, mi. Do, ré, mi. Sou feliz. Bem feliz. Do, ré, mi. Do, ré, mi. Mi, mi, ré. Ré, 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 do. Contando. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Próxima musiquinha. Meu amiguinho. Meu amiguinho também tem dois tempos em cada compasso. E aqui no último tem uma figura só que valendo dois tempos. Ela tem um chapéuzinho. Então, dois tempos de som. Lembrando, o compasso do começo, essa divisória é um compasso. Dessa divisória até essa, outro compasso. Dessa divisória até essa, outro compasso. Assim por diante. E a pauta tem cinco linhas e quatro espaços. Contando de baixo para cima. A primeira linha é o mi. Não esqueça. A notinha encostadinho na pauta é o ré. O dó é o que está aqui embaixo, soltinho aqui, cortadinho. Vou tocar para vocês, meu amiguinho. Do, ré, mi, mi, ré, ré, dó, dó. Do, ré, mi, mi, ré, ré, dó. Cantando a musiquinha. Cachorrinho, amiguinho, você é sempre leão. Com as duas mãozinhas. Vou deitar um pouquinho a mão para vocês enxergarem, tá? Do, ré, mi, mi, ré, ré, dó, dó. Do, ré, mi, mi, ré, ré, dó. Cantando a musiquinha. Cachorrinho, amiguinho, você é sempre leão. Contando. Tocando em outra oitava. Cachorrinho, amiguinho, você é sempre leão. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar bastante joinha para a Lady Nilza. Espero ter ajudado vocês a tirar esses instrumentos parados aí na vossa casa. E começar a tocá-lo. Fazer esses sons maravilhosos nos seus ouvidos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fique com Lady Nilza. Tchau.